Seu nome será Tainá, a estrela da manhã. No coração da floresta amazônica, uma aventura emocionante. A índiazinha está de volta. Tainá, a origem. Flecha mandada por Tupã. Aquele que a trouxer de volta será o guerreiro escolhido para lutar contra Juru Pari, espírito do mal. Quem achou a flecha azul foi ela, Tainá. Não pode! Ela nem sabe atirar flecha. Quem atira flecha, Apigawa, homem. O avô! Laurinha! Cuidado! O balão, não! Volta aqui! Nina, cabelo de sol. Não se aproxime de mim, canibal. Oi, índiazinha Pocahontas! Onde é que tem um toalete aqui? O quê? Onde é que você faz xixi aqui? Ali! Ali! Aqui! Ali! Aqui! Ai, não! E ele não é meu namorado! Tartaruguinhas, ajuda a Tainá a empurrar a canoa. Ai, senhor! Vai, vai! Uma Tainá que você ainda não conhecia. Apresentando a índiazinha Wiranutembé como Tainá. Minha mãe é guerreira. Tainá é guerreira mawari, como sua mãe. Para! Vai, flecha azul. Tainá, a origem. Hoje em dia até macaco tem celular. Breve nos cinemas.